Olá pessoal, hoje estreamos mais uma participação do Conselho Federal de Nutricionistas no Congresso Brasileiro de Nutrição, o nosso Combran. O Combran é o maior evento da nossa área na América Latina e já reuniu milhares de nutricionistas do Brasil e do mundo ao longo das suas 25 edições. Porém, esse ano o evento precisou ser feito totalmente online devido à pandemia. A Associação Brasileira de Nutrição, ASBRAN, que é a entidade organizadora do Combran, tomou essa corajosa decisão para preservar vidas e honrar o compromisso da instituição de preservar e promover a ciência da nutrição. Uma decisão muito difícil e que merece os nossos aplausos. O CFN não poderia estar de fora do Combran e mesmo neste formato online fizemos questão de prestigiar o evento e preparamos com muita dedicação e carinho uma programação especial para o evento. Convidamos profissionais de renome nacional para falar de temas importantíssimos para a profissão, como as práticas integrativas em saúde, fitoterapia, ética e redes sociais, teleatendimento e um debate sensacional sobre gordofobia, racismo e homofobia na nutrição, que chamamos de mesa da diversidade. Como disse, tudo foi pensado com muito carinho para prestigiar o Combran e principalmente para oferecer a você, congressista, debates ricos que elevem ainda mais a nossa profissão e valorizem a nossa atividade. Fica aqui o nosso muito obrigado aos colegas nutricionistas que vão participar do Combran online e já estão acompanhando a programação do nosso estande virtual. E também não podemos esquecer de transmitir nossas condolências a mais de 200 mil famílias de vítimas da Covid-19 que todos os brasileiros possam ter direito de serem vacinados de forma ampla, geral e restrita. Um bom evento a todos nós!